O que é que aconteces? Bem, bem, está tudo bem. Desculpa, bem-vinda ao meu esconderijo. Gostas? Bem fixo, seu bunca. Ya. Olha, desconheci este seu gosto para a coleção. Para quê? Para a decoração. Ah, não, mas não fui a que decorei. Foi a minha mãe. Ah, claro. Linda mamã. Olha, a tua mãe é que podia dar um jeito ao meu apartamento, que está uma desgraça. Mas olha, se pediste com jeitinho, ela ajuda-te. Não há problema. E se eu te pedir um beijo com jeitinho? Não há problema. E se eu te pedir um que eu tenha feito um prazer em casa. E se eu te pedir um prazer em casa com todos os cantos. Eu, eu agora falo em casa com ninguém. Então, eu te pedi um pouco prazer. E eu te pedi um prazer em casa com de casa.